Comprei o fucking fight back Espera pra saber quem é o próximo treinador Não sei se essa notícia vai chegar tão cedo pra aliviar o nosso trabalho não, hein Gabi? Bom dia Bom dia Barreto, bom dia pra todo mundo, Martins, Gilmar, pra quem tá assistindo Olha, eu diria que pode ser um compassão de espera, de muita paciência Tanto pra jornalistas que ficam atrás das notícias e aí às vezes elas chegam rápido mesmo Às vezes não, mas sobretudo pra torcida Bom Barreto, o cenário atual é o seguinte O Jorge Jesus é o plano A O Flamengo quer contar com o Jorge Jesus pra ser o seu treinador pro restante da temporada Mas o Jorge Jesus, que já foi contactado pelos dirigentes do Flamengo Disse que quer vir, mas ele não abre mão de uma questão Que é cumprir o contrato que ele tem ainda com o Fenerbahçe da Turquia Que vai até meados de junho Um dos jogos foram adiados, né, por conta do terremoto na Turquia Então vai até meados de junho Ele também ganha mais, muito mais do que o Flamengo tá disposto a pagar O Jorge Jesus atualmente tem um salário de pouco mais de 3 milhões de reais mensal, né Então, o Flamengo tá decidindo o que fazer Mas eu te diria que tem a informação de momento E a novidade do dia de hoje é que o Flamengo cogita esperar Jorge Jesus cumprir o seu contrato Já que ele não abre mão da questão financeira e não abre mão de cumprir o seu contrato O Flamengo vai tentar pelo menos que ele abra mão da questão financeira daqui cerca de dois meses Mas pra isso teria que aguardar Jorge Jesus terminar esse vínculo E aí agora os dirigentes estão analisando o cenário pra ver se é viável isso Se é razoável o clube esperar aí cerca de dez jogos do Campeonato Brasileiro Uma fase de grupo inteira da Libertadores e ainda um avançado de partidas da Copa do Brasil Talvez seja um cenário Porque o Barreto, toda vez que troca o treinador, a torcida pede Jorge Jesus Os dirigentes do Flamengo sabem que precisam, é obrigatório fazer um contato com o treinador português Que deixou tanta saudade por aqui E dessa vez falta pouco pra esse fim de contrato O Jorge Jesus, a não ser quando saiu do Flamengo Não tem se mostrado disposto a romper os vínculos dos seus empregos Quando é contactado pelo Flamengo E agora falta pouco Resta saber se essa é uma decisão que realmente a diretoria do Flamengo vai conseguir bancar Junto à torcida e também com o desenrolar das partidas Bom, esse é o cenário de momento Estão avaliando se esperam Jorge Jesus pro fim do contrato Claro que ainda há a possibilidade de convencê-lo a romper esse contrato Mas ela não parece, aos olhos de quem tá negociando, algo que o português vai ceder Bem, em paralelo, o Flamengo tem o Jorge Sampaoli ali como bola, como alternativa Não foi feita ainda uma negociação formal, não tem uma abertura de conversas formais aí Mas tem já um contato informal pra saber se ele se interessa Ele sim se interessa Jorge Sampaoli é muito mais fácil em relação a esses entraves de vínculo, de contrato Porque ele tá livre no mercado Foi demitido do Sevilha Tá até na Espanha agora resolvendo aí pendências burocráticas desse fim de contrato Mas tá livre pra assinar com o Flamengo Mora, tem casa em Búzios, tem vontade de treinar o Flamengo Então assim, o Sampaoli é uma bola de salvação E ainda tem outras conversas acontecendo Mas nenhuma dessas conversas vai avançar se eles de fato não descartarem Jorge Jesus E parece que estão longe de descartar ainda Jorge Jesus Muito bem Tem uma negociação complexa E tem outra que aparentemente, pelo menos ela é desimpedida Mas a gente ainda não conseguiu avançar no sentido, né Gabi? De entender qual é o desejo desses treinadores Se eles têm um interesse manifesto de dirigir o Flamengo ou não O Jorge Jesus, por exemplo, tá na lista da seleção brasileira, né Martim? Sim Não tá lá no topo da lista Mas assim, se der errado Vão olhar pra ele Será que não interessaria a ele esperar pra saber? E recentemente ele deu declarações em Portugal É assim Não, quem não gostaria de treinar o Brasil? Então assim, não é que ele fechou essa porta e disse Não, né? Tá certo, né? Tá no mercado mesmo Tem interesse da CBF Não acho que ele fez nada demais Mas ele Deixou ali, claro que interessa, né? E eu não tô aqui querendo dizer o seguinte Ah, o Jorge Jesus prefere o Brasil ao Flamengo Isso a gente tem que ouvir dele e ele dificilmente vai falar O Jorge Jesus não vai dar uma entrevista Dizendo assim Não, realmente minha prioridade é a seleção brasileira Mas tô pensando assim Se eu fosse o administrador da carreira do Jorge Jesus Ó, Flamengo quer você Isso aí já tá público, né? Flamengo quer te levar pra lá agora Mas o campeonato turco ainda não acabou E a CBF te bota num radar Junto com mais três caras Se o primeiro da lista não der certo Isso Né? O que você acha? Você pega o cavalo que tá passando encilhado agora Ou espera pra ver o que vai acontecer? Porque o Jorge Jesus pode esperar o que vai acontecer Não só com relação à seleção brasileira Pode esperar O Fenerbahçe queria ficar com ele Claro Pode dar uma olhada no mercado Pra ver se o futebol europeu Tem interesse nele Se ele pode dirigir um time São decisões que ele vai precisar tomar E no caso do Flamengo A maneira como a situação se desenrolou Ele pode pedir o que ele quiser ao Flamengo O Flamengo tá refém do Jorge Jesus Eu até tava vendo agora um fio Vocês seguem o húngaro no Twitter, não? Não É um cara que assina algum nome húngaro O Josef Bosik E ele faz uma análise de como o Sampaoli Se parece muito mais com o Vitor Pereira Do que com o Jorge Jesus De 2019 Estilo de jogo Não é se o trabalho vai dar certo Ou se vai dar errado Mas também gosta de velocidade pelas pontas Também prefere Um jogo que é mais Entre as linhas Do que o jogador receber a bola Pra ir pra tabela Ou seja Que talvez não se encaixe com esse elenco do Flamengo Gabi Gabi tá com a gente Tá com a gente Tamo ouvindo os carros passando ali Em frente ao linha do Urubu O Jorge Jesus estaria livre No dia 31 de maio Essa é a informação Desculpa se você não tiver Mas É 31 de maio Acaba o campeonato turco E o contrato dele Né Gabi? Não Tem mais um jogo ainda em junho Que foi adiado Por conta dos terremotos na Turquia Então O vínculo realmente O contrato Mas aí Ele continuando A palavra dele De que ele cumpriria Mais este jogo Agora Em relação ao Flamengo Estar refém Nessa negociação Eu concordo que O Flamengo Fica sempre refém Do posicionamento Do Jesus E se ele tá afim de voltar Ou não tá afim de voltar Mas financeiramente O Flamengo Já deixou claro pra ele Que não vai fazer Tantas loucuras Ele ganha hoje 3 milhões de reais por mês E o Flamengo já disse Que não tá disposto A pagar tanto Pra ter Jorge Jesus de volta Talvez nessa mesa De negociações O Flamengo consiga jogar Com a Com a informação De que olha Posicionamento De que olha Eu vou te aguardar Vamos assinar aqui Um pré-contrato Vamos fazer um contrato De gaveta Eu vou te aguardar Mas com condições financeiras Que não seja exatamente Como o Jesus quer A questão aí É que O Jorge Jesus Em outros momentos Não se mostrou tão disponível A vir ao Flamengo A voltar ao Flamengo Dessa vez Ele já se mostrou disponível Ele já disse aos dirigentes Que tem interesse em voltar Mas pediu pra que eles esperem Mais um pouquinho Coloca a gestão também Numa posição um pouco mais difícil Porque se vai no Jorge Jesus Ele diz o seguinte Não, não tô afim de sair Já tô encaminhando A minha renovação A diretoria fica livre Pra poder avançar Em outros nomes Mas dessa vez O Jesus botou ali Olha, se colocou pra jogo Então a diretoria Fica também Numa situação Mais delicada Como tem sido Desde que o Jorge Jesus Saiu, né? Os bastidores Dessa novela Jorge Jesus É Ele traz Histórias Das mais escabrosas Isso é um jogo comercial Um jogo de interesses Um jogo de empurra Nem o Jorge Jesus Quer ficar mal Com a torcida do Flamengo Nem a diretoria Quer ficar mal Com a diretoria Com a torcida do Flamengo Porque a torcida do Flamengo Quer o Jorge Jesus Só que o Jorge Jesus Pelo que me falaram ontem Ficou muito incomodado Quando em 2022 A diretoria do Flamengo Foi pra Portugal Supostamente atrás Do Jorge Jesus Fez uma reunião Na casa do Jorge Jesus E vazou Propositalmente Que tinha feito Aquela reunião Na casa do Jorge Jesus Deixando o Jorge Jesus Que estava Às vésperas De uma partida Do Benfica Com o Porto Pela Copa Portugal Não sei se pela taça Ou pela Copa E depois O Jorge Jesus Ficou numa situação Muito difícil E aí o João de Deus Teve que ir pra coletiva Pra dizer que o Jorge Jesus Não estava nem um pouco Interessado Naquele momento Em falar sobre O interesse do Flamengo Porque ele estava Mirando no Porto E aquilo Pro Jorge Jesus Ficou uma sensação De que o Flamengo Na verdade foi pra lá Pra dar uma satisfação Pra torcida Porque a torcida Queria o Jorge Jesus E a diretoria do Flamengo Neste encontro Com o Jorge Jesus Em nenhum momento Fez proposta Por que que não fez proposta? Porque na verdade Minha gente Esses contratos Não são discutidos Com o treinador Esses contratos São discutidos Com o empresário Do treinador E o Flamengo Tá careca de saber Quanto o Jorge Jesus quer O Jorge Jesus Não vai aceitar Vim pro Brasil Pra ganhar 4 milhões de euros Que é o que oferece O Flamengo Podendo chegar A 4 milhões e meio O Jorge Jesus Quando saiu do Flamengo Recebia 3 milhões e 700 O Jorge Jesus É a comissão técnica dele O chamado staff dele 3 milhões e 700 mil euros E ele agora Não viria Por menos Por menos De 6 milhões de euros Por menos disso Ele não vem A pedida Parece ser Que gira em torno de 7 Então esse negócio De dizer que o Jorge Jesus Quer vir pro Flamengo Eu também quero ir pro Flamengo Eu também quero ir pro Flamengo Todo mundo quer vir pro Flamengo Isso Deixa eu ver no molhado Só pra acrescentar uma informação Aqui do Sérgio Lobo Da nossa produção 13 jogos Entre Copa do Brasil Brasileiro e Libertadores Até o fim de maio Acabei de fazer essa conta aqui Tem mais um Já que tem esse jogo Adiado de junho Teria mais um contra o Vasco Então seriam 14 jogos Terminando nesse clássico A minha conta aqui Deu até mais Deu mais? 18 jogos São 9 rodadas Da Série A Do Campeonato Brasileiro Até o jogo Do 3 de junho Contra o Vasco Isso 3 da Libertadores 14 e 2 da Copa do Brasil São 5 da Libertadores O único que fez um jogo só Mas todos vão ser disputados até lá? 26 de... 24 de maio É o último jogo Da fase de grupos da Libertadores São 5 jogos É toda a fase de grupos da Libertadores São 16 jogos Oitavas Da Copa... Os dois da atual fase Copa do Brasil O de... Dessa semana E o... Os dois contra o Maringá E mais as oitavas Que são 17 e 31 de maio É... Então são... Mais do que o número de jogos O Flamengo pode comprometer O Jorge Jesus pode chegar Com o time eliminado Da Copa do Brasil E eliminado da Copa Libertadores Tudo bem? A gente topa O Jesus Fora da Libertadores Fora da Copa do Brasil Com nove rodadas Do Campeonato Brasileiro? Feito ontem à noite o contato Mas o Jorge Jesus Pediu ao dirigente Que entenda Que não quer deixar O Campeonato Turco Agora Jorge Jesus está disposto A vir para o Flamengo Mas se o Flamengo Esperar até o fim Do seu contrato Com o Fenerbahçe Dia 20 de maio E aí Logo acima Tem a informação Apesar de confirmar Contato com o Marcos Braz Jorge Jesus Deixou claro Para amigos Que não falou ainda De valores Com o Flamengo E não pediu Mundos e fundos O Jorge Jesus Reforçou ainda Que o Braz Perguntou Quando seria possível Deixar o Fenerbahçe E respondeu Que precisaria De algum tempo Especialmente Para poder falar Com o presidente E esperar o término Do Campeonato Turco Marcos Braz Então falou Que colocaria Um técnico interino No comando Da equipe profissional Após a saída Do Vitor Pereira Jorge Jesus Teria pedido Para esperar Mas Braz Garantiu Que não poderia Aguardar Mais de uma semana Pelo português Bom Se não pode aguardar Mais de uma semana Não vai ser o Jorge Jesus Mais de uma semana A partir de agora É Então o Marcos Braz É aquilo que eu falei Tá O que eu vou prestar Muita atenção Eu vou questionar Sempre aqui É se tem realmente Vontade do Flamengo Em ter o Jorge Jesus Ou se eles só estão Querendo jogar Para a galera Que é o que eu acho Que fizeram da última vez Inclusive falando Com pessoas ligadas Ao Jorge Jesus É o que eu acho Que aconteceu da última vez E isso eu vou ficar Prestando atenção Porque é muito fácil O Mauro César mesmo Disse ontem aqui Que o Jorge Jesus Pode estar usando É A imprensa Pode estar usando Mas dirigente também usa E eu falei aqui Para ele Dirigente sabe Usar jornalista Sabe usar Canal de Youtube Eles passam a informação Que eles querem É dada a informação E assim Eles tem a verdade deles Então isso eu acho Que o torcedor Também tem que prestar atenção O Flamengo Quer mesmo o Jorge Jesus Ou o Flamengo Vai fingir Querer o Jorge Jesus Só para ter Esse não E aí poder ir atrás Lembrando que o Landim Tem o Jesus engasgado Pela forma como ele saiu A bronca do Landim É essa Ele assinou o contrato Com o Flamengo E foi embora A multa foi baixa Ele assinou o Flamengo E foi embora Assinou o contrato Essa é a grande bronca Do Landim E eu acho o seguinte Claro que o Jorge Jesus É um nome que a torcida Do Flamengo aceitaria Temos aqui o presidente Da mimimi Que é o nosso Asmar Que bate na tecla De volta Por ele esperaria 45 minutos Espera a vida Eu esperaria Eu falo Jesus vai voltar Ele que criou Esse negócio Gente mas tem que acabar Essa situação do Jesus No Flamengo Ou ele vai ganhar Ou ele vai perder E vai acabar Por isso que eu esperaria Um grupo de jogadores Vencedores Que tiveram Grandes conquistas No Flamengo Enquanto a sua diretoria Não resolver Tratar o Flamengo Sem paternalismo Sem paternalismo Vamos tratar o Flamengo Com profissionalismo Jogador aqui Acabou a história Do paternalismo Não tem mais paternalismo Aqui Vamos ter profissionais Cuidando de vocês Que são profissionais O Flamengo Vai ter problema Inclusive Mesmo com o retorno Do Jorge Jesus Pode ter certeza Vai ter problema Mesmo com o retorno Do Jorge Jesus A culpa de quem é É de uma direção Paternal O Flamengo Curvou-se A conquista Dos seus jogadores Do seu elenco Curvou-se Ah alguns saíram Mas muitos Que conquistaram Continuam lá E continuam Julgando-se Donos do clube Então ou o Flamengo Muda essa mentalidade Traz de volta Uma mentalidade Extremamente profissional Ou então O Flamengo Está fadado Em sucessos Mesmo tendo Um grande elenco Mesmo tendo Um grande elenco Essa é a realidade Do Flamengo Porque aqui fica discutindo Só a conversa De treinador Só se discute A conversa De treinador Por que nenhum treinador Dá certo no Flamengo Deve ter alguma razão Mas todos Que passaram por lá São extremamente incompetentes Será que o trabalho Do Dorival Júnior Teria terminado Mesmo no Flamengo Ou alguns jogadores Teriam colocado isso A diretores Importantes do Flamengo Ah o senhor Dorival Já deu o que tinha que dar Será que não foi? Será que esses jogadores Não são assim? Será que esses jogadores Estão se aproveitando De todos os títulos Conquistados Para Tomarem posição Não só de atletas Mas como dirigentes Do Flamengo Também? Aí que está a ferida Do Flamengo A grande ferida Do Flamengo Está aí Eu não estou falando Bobagem não Eu sei exatamente O que eu estou falando Então ó O Flamengo Pode trazer o Jesus Voltar a ganhar Ser um técnico Vencedor Se dar bem Com jogadores Com jogadores dirigentes Porque tem jogadores dirigentes Lá dentro Com jogadores dirigentes Do Flamengo Pode se dar bem E a coisa voltar a funcionar Como não pode voltar a funcionar Então não é certo Para mim Que o retorno do Jesus Vai colocar a casa em ordem Se a direção do Flamengo Não resolver atuar E nata os caras Como paternalismo absurdo Eu me recordo Rapaz Não na época Só do Dorival Na época do Rogério Senne O Gabigol Era sacado da equipe O Marcos Braz Pegava ele A beira do gramado E caminhava com ele Abraçado Dentro do vestiário Isso é ridículo Isso é tratamento Para time de júnior Não, não Se começar isso Na categoria Mirim Você estraga o jogador Isso é tratamento Mais do que infantil Então o Flamengo Precisa corrigir isso Meu amigo Para você voltar A gritar campeão Porque senão Os deuses da bola Vão continuar punindo O Flamengo esse ano O Flamengo esse ano O Flamengo esse ano O Flamengo esse ano